Minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu colega é a tua vida E nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o pé, que me tira desta conta E me leva até o céu, salto em fogo e terremoto Vento forte que passou, já bebi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há terror Nem faltas Esse peixe é diante da tua voz Não há doenças Nem faltas Nem faltas Esse peixe é diante de nós E a tempestade Se acaba Na volta Aquele ritmo do pior Pois tua palavra É pura Escudo Para os que ele Me dressing Quer ver É justa Aleluia Aleluia Jesus Jesucristo Porque eu não amo Eu sou risco E levanta a tua voz Traz o Deus tão poderoso Altíssimo e soberano Sobre o céu e a terra E não há nada que resulta A tua presença E Deus tem que ser Parceira do Deus e do seu povo Aleluia Amor e o Senhor Me corta Esse pé É diante Da sua voz Não há doenças Nem culpas Que esse Entende Pede Ótimo Da tempestade Se acalma A voz Aquele Que tudo Viu Pois a palavra É Cura És tudo Para os que Ele Seu Aleluia